Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um caso que me aconteceu e que eu já até tratei sobre ele, quando naquele outro vídeo do sequestro, das ameaças, da humilhação, eu tratei sobre a questão da Delegacia dos Direitos Humanos do Estado do Piauí e a sua não-serventia ou o seu uso político para perseguir pessoas que pensam contrariamente ao governo do PT aqui no Estado do Piauí. Antes, deixe seu gostei, se inscreve no nosso canal, ative as notificações no sino e vamos para adiante. É Tony Rodrigues, Além da Notícia. Nosso vídeo de hoje é o seguinte. Injúria real. Do que é que trata a injúria real no sistema penal brasileiro? Trata sobre discriminação de pessoas por questões de credo religioso, por questões de deficiência física e por questões de etnia, de raça. Então, eu falei antes sobre injúria racial e, na verdade, se trata o crime de que fui vítima de injúria real. Eu tenho um problema de deficiência física com o qual convivo desde a primeira infância. Nunca me privou de absolutamente nada. De estudar, de alcançar os meus objetivos, de constituir o meu espaço dentro da sociedade, de galgar os postos que tenho alcançado e a evolução que tenho obtido, mercê do meu trabalho, principalmente como jornalista. Mas, no ano de 2016, na campanha eleitoral, que eu fui derrotado pela máquina do governo do Estado, pela máquina da Prefeitura Municipal de Autos, em meu projeto reeleitoral à Câmara Municipal de Vereadores, um dos elementos do PT, que servia à Prefeitura Municipal na época, divulgou um áudio que ele rapidamente viralizou, em que faz deboche, em que faz agressões à minha condição física. Mais do que isso, ele me ameaça. Ele diz, inclusive, que iria me descer do palanque, me aplicar uma grande sombra. Eu, logicamente, procurei as autoridades. Procurei o senhor Riedel Batista, que era, na época, o delegado-geral, que me encaminhou para um senhor por nome Lucy Keiko, que era uma espécie de auxiliar, ele é hoje o delegado-geral, E, depois, o caso foi passado para a Delegacia dos Direitos Humanos, onde havia lá um senhor por nome Emir Maia, que era o então titular da Delegacia dos Direitos Humanos. Estive lá, prestei depoimento, apresentei testemunhas do fato, documentei a denúncia, através do meu advogado, Dr. João Washington, com áudio, com vídeo, com fotos, com recortes do Facebook, das falas do meu agressor, e, para minha surpresa, eu fui informado de que houve o indiciamento do elemento agressor por crime eleitoral. A eleição já tinha passado, ele não era candidato, não tinha nada a ver com crime eleitoral. A questão era injúria real, a questão era a discriminação e a agressão de um ente político por conta do seu problema físico. Não tinha nada a ver com questão eleitoral. Mas, mesmo assim, o indiciamento deste delegado Emir Maia, de direitos humanos, que foi apresentado e encaminhado à justiça, foi por crime eleitoral. No que foi aquecido pelo Ministério Público, de acordo com a afirmação do Dr. João Washington, com quem convencei longamente para tratar desse assunto. Então, o fato aconteceu após as eleições, o elemento agressor não era candidato e não havia mais nenhum interesse no processo, uma vez que eu já tinha sido derrotado. Então, foi só mesmo chacota, foi só mesmo deboche, foi só mesmo a humilhação, foi tripudiar da minha condição física precária. que eu reconheço, eu nunca neguei para ninguém. Isso, para mim, não é motivo de vergonha ser um deficiente físico. Pelo contrário, isso é motivo de orgulho, porque aos 11 anos de idade, num posto de saúde na zona sul de Teresina, uma servidora pública perguntou a mim, por que você não se aposenta? Dentro dessa condição física sua, você tem como se aposentar por invalidez. Aquilo, para mim, foi uma agressão, soou como uma agressão. Não me interessa ser, na sociedade, um inválido. O que eu queria e quero é continuar produzindo, é continuar trabalhando na minha profissão para a qual eu realmente tenho a habilitação necessária. Então, eu me tornei jornalista, eu tenho mais de 20 livros publicados e tenho família. É claro que isso agride também a família da gente, o filho, a esposa, os amigos, não é? Os amigos também se sentem agredidos. Então, é lamentável, porque a denúncia foi apresentada, o inquérito conclui crime eleitoral, encaminha para o Ministério Público, o Ministério Público admite que é crime eleitoral, sabendo que não é. No meu ponto de vista, houve todo um trabalho, por parte do governo do Estado do PT, a quem faço críticas desde sempre. Eu sou o principal crítico do PT no Estado do Piauí desde 2003. Isso não diz respeito a nenhuma questão de militância. Isso diz respeito à constatação das irregularidades praticadas pelo governo do PT. Não apenas em nível local, mas também em nível nacional. E o que eles querem com isso? Me humilhar, me sujeitar, me ameaçar, me intimidar. Então, além de tudo, ele ainda entregou molhado o papel do inquérito para a Justiça. Exatamente na parte em que o meu advogado fazia as suas considerações. Isso é um absurdo. Então, havia provas capazes nessa denúncia. Eu já disse e repito, tinha áudio, tinha vídeo, tinha recortes de Facebook e outras mídias sociais. Tinha, além de tudo, as testemunhas que foram apresentadas. Tudo isso foi desconsiderado pela Delegacia de Direitos Humanos do PT com o objetivo de me perseguir, de me humilhar, de me prejudicar. E nós estamos aqui de novo tratando sobre isso porque é uma denúncia muito grave. Esse senhor Emi Maia, logo depois desse episódio, que ele fez esse inquérito indiciando este elemento agressor da minha pessoa, ele fez esse inquérito e logo em seguida ele foi nomeado para a Diretoria do Interior na Secretaria de Segurança Pública. Ele foi promovido. Quer dizer, pode ter sido uma coincidência? Pode. Eu não reconheço a sua competência. Não o conheço como uma pessoa que tenha competência, que tenha capacidade para exercer qualquer função pública, além da função de delegado. Porque ele foi concursado ali. Mas no momento em que sujeita-se politicamente, ele perde a competência para ser um delegado. Ele perde a altivez porque perde a sua imparcialidade. E passa a servir aos interesses políticos de grupelhos, de sobremaneira, de grupelhos corruptos, como são os grupelhos petistas no Brasil e no Estado do Piauí. Então esse senhor, ele foi promovido para a Diretoria do Interior da Secretaria de Segurança Pública. E como eu disse, pode ter sido coincidência? Pode. Mas por que essa coincidência acontece logo depois em que ele apresenta esse inquérito como denúncia de crime eleitoral totalmente fora do contexto do sistema penal brasileiro? Quer dizer, o cidadão, ele precisa ser tratado com dignidade. É em nome disso que eu estou fazendo esse vídeo aqui. É que eu estou fazendo essa denúncia aqui. O que houve nesse caso foi uma inversão de valores. O delegado, ele praticou um inquérito fake. Ele deveria ter sido punido por isso e não promovido. Mas o que é que acontece? Ele foi promovido porque muito provavelmente dentro do campo das coincidências tenha atendido a interesses outros que não o interesse da legalidade, que não o interesse da moralidade, que não o interesse do respeito aos direitos do cidadão. Porque apesar de pensar contrário ao PT, apesar de criticar o PT pelos seus erros, pelos seus atos infames, eu nunca ataquei a figura, pessoalmente falando, de nenhum petista, nem do governador, nem dos seus asseclas mais chegados no campo político. Porque eu acho que essa questão pessoal não tem absolutamente nada a ver com as lutas políticas ou com as lutas jornalísticas. É assim que eu vejo o jornalismo. Jornalismo de contestação, de questionamento, de fazer acontecer, de trabalhar e fazer os governos trabalhar. Agora, o governo tem que ouvir as críticas, entender o que é necessário e colocar em prática aquilo que está sendo reivindicado. Vez que o jornalismo, na grande maioria das vezes, fala em nome da população, uma situação ressentida, silenciada e que não tem quem fale por ela. Então, eu trago aqui esse fato, lamento profundamente o que me aconteceu, para que as coisas sejam revistas e para que, de uma maneira ou de outra, a punição aconteça para aquele que praticou o crime de injúria real. E nós vamos levar esse caso também para o Ministério Público Federal, em Brasília, para a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal e do Senado e para onde mais for necessário, no sentido de estabelecer a punição ao elemento agressor e aos que o protegeram, porque eu tenho motivos mais do que suficientes para acreditar que por trás da proteção a esse mau elemento está a figura do próprio governador do Estado. E lamento, porque um governador se rebaixa a tal ponto para atingir um jornalista que não tem mais nem televisão para falar, que não tem mais nem jornal para escrever, que fala em vídeos aqui do YouTube e que tem um portal próprio, porque ele, governador, comprou o meu banimento dos meios formais de comunicação do Estado do Pião. É lamentável. Se você gostou do nosso vídeo, deixe seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações do sino. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.